Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia. Sejam bem-vindos no meu canal. Se você não for inscrito, vai escrevendo, deixando um like e bora para o vídeo. O vídeo hoje é a rotina da minha noite, tá? Rotina da minha noite desempregada em casa, cuidando na vida. E é isso. Estou um pouco com dor de cabeça hoje. Lavei roupa. Lavei a roupa o dia todo, né? Na máquina. Aí agora eu vou fazer o macarrão cremoso para a gente, né? Especial. Hoje é quinta-feira, dia 29. É, 29 hoje. Eu vou fazer o macarrão cremoso. Já tem vídeo aí no canal, tá? Lina, já começou a dar a cebola. Vou colocar o alho. Estou colocando o alho no extremador. Eu o extremador aqui, aliás. Receitinha, né? No macarrão. Já vai precisar do macarrão. Já está aqui escorrido. Aí eu vou botar a calabresa no macarrão, dois dentes de alho, tomate, cebola, salsinha, um molho de tomate e o creme de leite. Eu esqueci de comprar creme de leite, André foi no mercado. Presunto, mussarela, tá? E também vou precisar da mussarela inteira, sem ser fatiada, tá? A gente vai precisar também tempero, colorau, salsinha, tá? Começar aqui a passar o macarrão para a gente fazer... É de forno ele. Dá uma olhada que a gente vai colocar agora a linguiça, o tomate. Vou colocar com meus temperos agora. Lina, já coloquei os temperos que eu vou colocar no tempero baiano, tá? E o oré, agora a gente vai colocar, ó, o nosso molho de tomate. Eu tô reenfeita, tô muito inteira nesse molho. Mas se você quiser, não precisa. Ainda, nós coloquei o molho, vou passar um pouco de... Olha, querido. O bicho é bom esse molho. Colocar, ó. Eu vou abrir o... O milho. O sal, já tem sal no macarrão, né? Então, eu acho que vou colocar um... Se tiver aqui em casa, um salão no tempo. Deixa eu ver. É. Tá bom, sal. Eu vou abrir o milho, aí depois eu vou com vocês. E, nossa, a gente agora vai colocar o milho, tá? Eu vou colocar meia latinha de milho. A esteira aqui em casa. A André foi comprar o pão de leite, eu esqueci. Deixa ele chegar que a gente vai colocar o queijo e o prejuízo aqui dentro. Colocar mais um pouquinho. Vou deixar esse pouquinho pra eu fazer amanhã, um arroz. Arroz com milha e vilha. Pra mim e Miguel. E André pra minha filha. Deixa a André chegar. Pra eu colocar o creme de leite, eu já trouxe a inserela e o macarrão. A gente vai levar na travessa o macarrão de forno, tá? Meninas, agora a gente vai colocar o creme de leite. O meu chego agora. Vamos usar um, tá? Se você fazer o... Eu tô usando o meio pacote de macarrão. Se você for usar um pacote inteiro, você coloca dois chás cezinhos de creme de... Como é que fala? Um molho de tomate e dois de creme de leite, tá? Porque eu só vou usar o que fazer com você. Mas eu gostei desse meio coisa, assim, que não é claro. No molho de tomate. Muito bom. Agora a gente vai colocar o presunto e a mussarela aqui. Então agora vai colocar o presunto e a mussarela. A gente vai colocar o presunto e a mussarela. Tô ensinando nem o meu de longe. Aí, ó, a gente vai misturar, tá? Hum, delícia. Aí, ó, a gente vai dar essa mão na mão. Isso é coisa quebrou. Pra ele soltar. Aí, ele quebrou. Eita, Jesus. Acabando isso. A gente vai colocar aqui, ó. Esse é o negócio do meu caralho lá dentro. Agora a gente vai misturar, tá? Ó. Vai misturar. Vai misturar. Tá? Aí vocês olham, né? Como é que ficou o sal. Eu não gosto muito salgado. Ó. A gente agora vai montar ele numa tigela de brisa, tá? Aí aqui eu reservei presunto. Presunto não. Mussarela e presunto pra fazer uma camada. Já tem aqui, né? Só que aí eu vou colocar mais queijo. Isso aqui é pouco. Agora a gente vai montar. Aí, pessoal, agora a gente vai, ó, é... Assar o cacau. Vamos montar na travessa. Tá bem... O sustentamento tá bem molhadinho, né? Tá vendo? Tá bem molhado. Ficou lento. Vai ficar igual a lasanha isso aqui. Aí... Eu separei aqui, ó. Ah... Uns três de presunto e mussarela. Pode brincar um pouquinho com esse? A gente tá colocando aqui. Porra. Porra. Mariana! Oi. Pode brincar com esse aqui? Pode. Tá? A gente agora vai colocar o... A mussarela aqui, tá? Vai reservar também pra gente tá colocando em cima. Se vocês quiserem, vocês podem comprar aquela nem pedaço. Aí não precisa fazer isso aqui. Eu tô fazendo. Mas acho que fica mais parecido com a lasanha assim. Aí a gente vai colocar agora o restante, tá? O macarrão. O pão tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, quem tá aqui no meu pé? O pão. E essa... Esse negócio aqui primeiro, ele é pequeno. Vou comprar o maior. Ó. Eu vou ajeitar aqui e eu volto com vocês. Olha só, meninas. Aí agora a gente vai, ó. Coloca uma camada de queijo aqui em cima. Pra levar pro fogo pra gratinar. Quando ceder, é até gratinar em cima. Já vai tá pronto, tá? Uns 10 minutinhos, vocês deixam. Deixa esse pedacinho pra Miguel. Miguel é papadeja. E a gente finaliza, ó, com orégano. Agora a gente vai levar ao forno. Tá? Aí quando tiver pronto, eu volto com vocês. Olha quem já tá esperando ali. E aí, mamãe? Eu já tô esperando. Eu quero esse macarrão. Olha lá, ó. Quem já quer. Partei agora um pedaço, ó. Eu parti com a faca. O primeiro sempre vai sair torto, né? Mas... Deixa eu ver por aí. Olha só. Ixi, que maravilha. Olha só que maravilha. É bom quando ele esfria mais um pouco. Ó. Tá quente, hein? E é isso. Deixa eu provar aqui pras meninas. Deixa eu pegar um galo. Ó. Que bem, foi a língua. Hum, ficou muito bom. Hum. Hum. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. É uma receita prata, deliciosa, maravilhosa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal. E até o próximo...